A corrente positiva antes do jogo é o reflexo de uma equipe que andava durante a semana pressionada dentro e fora de campo. O Vila Nova começa a rodada amargando a zona do rebaixamento e de quebra enfrenta uma crise interna provocada pelo pedido de demissão de Emerson Maria. O técnico que ficou à frente do time por apenas 12 dias alegou que a saída foi motivada pela reação dos jogadores que não concordavam com a metodologia de trabalho imposta pela comissão técnica. O que cresce a partir de agora a pressão sobre o elenco pelos resultados positivos. E a resposta tinha que ser contra o Havaí que vive uma realidade bem diferente. O interino Igor Magalhães organizou um Vila Nova cheio de atitude que logo de cara foi para cima. Domina o jogo e pressiona o adversário. O Havaí fica envolvido no toque de bola do Tigrão. Vê Kelvin lançar a Alisson na área que por muito pouco não consegue concluir. Na sequência do lance o goleiro de novo aparece para evitar o gol de Arthur Rezende. E por falar no Arthur ele estava inspirado. Nesse lance recebe na entrada da área e assusta. O Vila estava irreconhecível buscando sair da má fase. Arriscando tudo para abrir o placar. Se esforçando ao máximo dentro de campo. Jogando bonito de cabeça uma. Duas vezes dentro da área. Obrigando as defesas do goleiro Clédson. E na melhor chance do Havaí, Jorge Mi dá um baita susto na torcida. Lourenço bate forte e quase a bola passa por entre as pernas do goleiro. Foi por pouco. O jogo recomeça com o Vila Nova melhor em campo. Kelvin faz bonita jogada, mas peca na finalização. Porém se redime em seguida. Ele consegue o cruzamento. Alisson falha. Mesmo assim consegue tocar para quem? Arthur Rezende. Que agora sim, não desperdiça. 1 a 0. O Vila Nova mantém o ritmo e tenta ampliar. Mas Valdívia, do Havaí, começa a incomodar Jorge Mi com essa bomba. O Tigrão continua buscando espaço entre a defesa. No cruzamento, Clayton mete a cabeça na bola, que passa raspando a trave. O tempo vai passando e o Havaí não consegue acertar o gol. Tenta pelo menos o empate que não chega. E o Vila Nova foi ganhando tempo até o apito final. Enfim, o time vence a primeira partida em casa. Consegue espantar a má fase de cinco jogos sem vitória. E deixa, por enquanto, a zona do rebaixamento. Motivos de sobra para muita comemoração entre os jogadores. E aí, igual é, é foguetório, é festa do Setoleto Universitário, é festa do Tigrão. Finalmente ganhou uma no Oba, rapaz. E que luta que foi para ganhar esse jogo, hein? E agora? E agora? Aí fica aquela, Dudu. Quem estava certo? Jogador, treinador e tal. Todo mundo que estava contra os jogadores. Agora a favor dos jogadores. Só jogaram porque o outro saiu. O Igor pegou na mão da rapaziada. Eita, rapaz. Mas, ó, agora o que importa é o Tigrão ganhar e sair dessa zona ali da degola. Hoje ele está fora. Tem 22 pontos, é o décimo sexto colocado. Só que sábado o Londrina vai jogar contra o Brusque. Lá em Santa Catarina. É torcer para o Brusque. Porque se o Londrina ganhar, o Tigrão volta para a zona de rebaixamento. Tigrão que contratou Thiago Real e Nicolas Mana. Thiago Real, ex-Goiás, meia 32 anos. E o Nicolas Mana, argentino atacante de 27 anos. Próximo jogo do Tigrão, só na sexta-feira que vem. Sem ser amanhã, dia 3 de setembro, contra o CSA, fora de casa. E depois do jogo, o técnico Igor Magalhães falou em entrevista coletiva. Será que ele comentou alguma coisa a respeito da confusão toda? Vamos escutar. Combinou muito o que a gente tinha traçado antes do jogo como planejamento de jogo. E as coisas aconteceram porque os atletas se mobilizaram e executaram. O mérito total deles. É lógico que a questão do fator emocional, do fator de cobrança, dos fatos ocorridos até a nossa pontuação dentro da competição, gerava uma cobrança enorme. E eu bati muito na tecla que a resposta tinha que ser imediata. Então, tentei passar confiança. Sabia que, pela questão de tudo que aconteceu e pela questão da nossa pontuação na competição, o grupo entraria muito mordido, muito mexido hoje. Foi o que aconteceu. E, graças a Deus, tem que ser valorizada essa vitória, porque foi uma vitória dificílima contra um adversário que tem as suas qualidades. Está aí no G4. Agora, baixar um pouco a adrenalina, ter um pouquinho de calma para a gente poder dar sequência em pontuação e dentro da competição a gente afastar o quanto antes dessa zona de rebaixão.